Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluso Canho Nobre Estamos de volta com mais um vídeozinho de DNF Duel, rapaz, nesse canal delicioso, sim! Jogo de luta lançamento aí que nós temos feito lives aqui no canal, se você não está acompanhando Nossas lives acontecem todos os dias praticamente, por volta das 19h30, então esperamos vocês lá E hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês, pessoal, todos os Ultimates dos personagens Nós vamos fazer aqui um Riachzinho, né? A gente vai rodar os Ultimates, né? Que são super, os golpes especiais, matadores aqui de cada um dos personagens do DNF Duel E a gente vai dar a nossa opinião rapidamente e vamos passando por todos eles aí Até finalizar com uma altíssima definição aqui do jeito que vocês merecem Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E já estamos aqui, pessoal, devidamente preparados, ó, com a nossa telinha aqui do jogo Que a musiquinha já está até tocando aí de fundo pra vocês Então bora lá no Practice Mode, que é onde a gente vai fazer a execução de todos esses Supers aqui De todos esses Ultimates dos personagens pra vocês E vamos lá Aqui eu só vou selecionar, tá, pessoal, de prima E os próximos aqui eu vou fazendo cortes pra poder deixar o vídeo mais dinâmico, beleza? Então esse primeiro aqui a gente vai ver essa tela de carregamento bonitinha do jogo e tal E nos próximos aí a gente já faz os cortes pra poder ficar mais dinâmico pra vocês verem cada um deles aí Vamos lá, hein? Começando aqui com o nosso querido Hitman Eu já deixei também no modo treino pré-configurado pra poder deixar fazer os comandos aqui Facinho, bonitinho e tal Sem muita demora E bora lá, meus amigos, ó! Caralho Baba, hein? Da hora Só que eu achei esse daqui um pouco mais simples do que outros que eu já vi Lembrando que eu já vi de alguns, mas não de todos, né? Então bora pro próximo, pessoal Estamos aqui agora com o nosso querido Swift Master Pra poder ver o Super Ultimate do personagem Vamos lá, hein, galera Nossa senhora, que socão, hein, mano? Da hora, da hora Apesar dele não ter tantos movimentos, assim Tantas coisas cinematográficas acontecendo Se bem que tem, né? É, mas ele é mais curto, vamos dizer assim, do que os outros Mas aquele socão no final ali com ele lá em cima nas nuvens Ficou foda pra caramba também, mano Vamos lá pro próximo agora, hein, pessoal Estamos aqui agora com o nosso querido Ranger, pessoal Então bora ver o Ultimate desse personagem Nossa senhora, bonitinho demais, né, cara? Esse Ultimate do Ranger, eu acho ele um dos mais legais do jogo, assim Na moral mesmo, mano Muito bacana Bora lá pro próximo, meus amigos Agora vamos lá pro grande e poderoso Berserk Que pra mim tem um dos especiais, um dos Ultimates, né Mais fodas do jogo Simbora, meu povo Nossa, cara Eu acho do caramba Quando ele chama esse dragãozão Esse bichão de sangue, né Pega o cara lá de cima e joga ele no chão E começa a fazer aquela chuva de sangue também Bem característico com os golpes do personagem Muito legal, cara Muito legal Bora pro próximo, povo Estamos aqui agora com o Vanguard, galera Que é um personagem muito da hora aí Que eu estou aprendendo a jogar aos pouquinhos Bora ver o Ultimate dele aqui agora Falhou Porque não pegou o negócio Agora vai pegar Caramba O dele realmente foi bem curtinho Caraca, velho Essa pancadona que o bicho tá com a lança Nossa senhora Bora pro próximo, povo Agora vamos para a novíssima Launcher aqui Pra poder conferir o Ultimate dela, meus amigos Meu amigo dela Eu não tinha visto, não Que ela criava esse canhãozão Essa arma gigantesca ali Condizente também com as habilidades da personagem Porque ela é uma zona que usa um tanto de arma diferente, né Pra poder fazer o controle de distância e tal Mas, nossa Que canhãozão, velho Curti Da hora Mesmo que seja curtinho Agora vamos lá com a Enchantress, pessoal Que é a personagem que é uma marionete Mas parece um boneco do Five Nights at Freddy's Simbora conferir o Ultimate dela aqui, rapaz Nossa senhora, irmão Urção gigantão ali Ela com as linhas controlando ele Pra ele poder dar um tapão no cara Ok É bacana Mas assim É Se comparado a alguns outros aqui Que foram mostrados, né Bora pro próximo Estamos aqui agora com o Troubleshooter Que é o personagem que eu mais tenho jogado aí Recentemente no DNF2 Nas partidas online e tudo mais Então eu já estou bem familiarizado com o Ultimate dele Simbora ver aqui, meus amigos Have a good time Have a good time Acho muito da hora, velho O ult dele Na moral Ele colocando essa bombona, né Surgindo debaixo dos pés do personagem Ele batendo com a espada dele, velho Achei muito style Eu acho o personagem muito style Então esse é um que eu gosto muito também Simbora pro próximo, meus amigos Bora agora pra menina aqui do Pokémon, meus amigos Que tem aquele dragãozinho ali Mó bonitinho, mó fofinho Que é muito chato de enfrentar em batalha Bora ver o ult dela também Nossa senhora, velho Bonito demais, cara Tem uns que realmente empolgam Na moral, não sei vocês, cara Assistindo aí Mas tem uns aqui que me empolga pra caralho Porque é muito cinematográfico É muito bonito, cara A arte utilizada no jogo, saca Muito foda Muito foda Bora pro próximo, meu povo Agora vamos para a nossa ninjinha Nossa poderosa kunoichi Nesse jogo aqui Que é uma personagem também Bem da hora de jogar, cara Simbora E da hora, mano Ela fazendo ali, né Os movimentos ali De jutsu Lembra muito Naruto Esse negócio assim Ela fazendo aquela espadona E depois vindo a águia Pra ela ir pra cima do personagem Caraca, velho Os caras capricharam demais É muito bonito Cada super que sempre Que é apresentado aqui Da kunoichi É muito da hora também Bora pro próximo, meus amigos Agora vamos aqui De inquisidora, meus amigos E também Eu já vi o super dela Ultimate Claro, né Que eu já joguei com a personagem E tem um dos mais legais Do jogo Simbora Puta senhora Eu acho muito louco, cara Ela prendendo o rapaz ali Naquele maço Naquele pedaço de madeira ali Mandando esse fogão Quando ela bate o machadão No chão É muito bonito, cara Na moral Eu acho muito da hora dela Bora pro próximo, meus amigos Agora vamos pra uma das personagens Mais porradeiras do jogo Que também tem um dos super Um dos ultimates Mais legais Também Simbora Mano, essa concentrada Que ela dá E depois esse socão No peito ali Fazendo referência Até o nosso querido Bruce Lee, mano É muito, muito da hora E eu acho O estilo da Strike É muito legal Por ela ser muito porradeira Assim também, saca? Então, bora pro próximo, meus amigos Agora vamos pro cara aqui Do Zagarrão Poderoso, meu amigo Nesse jogo aqui Terror de muita gente Nas ranqueadas principalmente Tô aprendendo a jogar com ele Simbora ver como é que é o ultimate Desse rapaz, mano Nós já vimos, obviamente Mas nós vamos ver de novo Com a qualidade alta Vamos lá Nossa, eu acho muito foda, cara Ele utilizando as pedras de apoio Se movendo assim E pegando a última pedra Lá em cima Como impulso Para poder dar essa voadora Nas costas do personagem, cara Muito, muito, muito foda Vamos lá pro próximo, meu povo E bora lá Dar aquela abençoada No nosso querido Berserker aqui Com o ultimate Desse Crusader Que também é muito bruto Mano Simbora Você tá louco, mano Eu acho muito foda Esse ult dele Ele levantando Com as asas lá Assim Descendo Esse meteorozão Esse raiozão de energia Assim Bonito também, viu, cara Bonito E bora lá Pro último personagem Aqui, meus amigos Agora vamos aqui Pro ultimate O último aqui Do personagem Que é o Ghost Blade Que pra mim Tem um dos mais Fodas do jogo Também Simbora Nossa, cara Eu acho muito bonito Ele de um lado E aí vem esse espírito Dele Essa entidade Que tá junto dele Do outro Ter eles fazendo Um corte Em sincronia No meio Assim do personagem É muito foda, cara Pra mim Esse é o mais legal Do jogo Assim, obviamente Na minha humilde opinião Aqui do Caio Esse do Ghost Blade É o mais legal Todos aqui pra mim Eu acho que são bem legais Saca? Mas tem alguns O primeiro O primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Até o quinto Mesmo aí Pra vocês De qual Foi o melhor O mais bonito O mais cinematográfico O mais bem feito Eu vou adorar ver os comentários De todos vocês Não se esqueçam Não me deixem o seu like Não se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Galera Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos